22.705 crianças entre 1 e 5 anos foram vacinadas em Juiz de Fora contra o sarampo e a poliomielite. O número representa quase 96% do público-alvo e está acima dos 95% estipulados pelo Ministério da Saúde. A campanha teve encerramento na última sexta-feira, dia 14, e agora a gente volta à rotina. Ou seja, as crianças que já estão com o cartão em dia não têm necessidade mais de tomar a dose da campanha. Foi necessário a ampliação do horário de atendimento nos postos de saúde e a prorrogação do prazo da campanha para chegar à cobertura desejada. As doses seguem disponíveis nos postos de saúde, mas agora a imunização é feita de acordo com o calendário vacinal. A primeira dose contra o sarampo aos 12 meses, a segunda dose aos 15 meses. Já da poliomielite, a criança já recebe três doses aos 2, 4 e 6 meses, e aí recebe o primeiro reforço aos 15 meses e o segundo reforço aos 4 anos de idade. Adultos também podem receber a vacina contra o sarampo. Até 29 anos de idade, o indivíduo deve ter duas doses contra o sarampo e de 29 a 49 anos, pelo menos uma dose. E acima dessa faixa etária, o Ministério está entendendo que o indivíduo ou já contraiu a doença, ou já criou anticorpos e está protegido contra a doença. A população também deve ficar atenta a outras vacinas disponíveis para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Uma preocupação é a baixa cobertura contra o HPV. São vacinados meninos entre 11 e 14 anos e meninas entre 9 e 14 anos. Hoje o calendário é nacional do indivíduo, não mais da criança. Então, tanto criança como adolescente, a gente está aí com o HPV, também com baixa cobertura vacinal. Então, a gente já aproveita e faz um chamado para os adolescentes, para os responsáveis, que a vacina está sendo oferecida, faz parte do calendário vacinal e também encontra-se com baixa cobertura. Além de outras vacinas que também fazem parte do calendário do adulto, da gestante, da mulher e do idoso.